E após a finalização do inquérito do assassinato de Kelly Cristina Cadamuro, a família da jovem procurou o Ministério Público de Minas Gerais, onde o crime ocorreu no dia 1º de novembro, com vários questionamentos. Segundo os familiares, provas que poderiam modificar a acusação e identificar novos participantes sequer foram analisadas. O caso de repercussão nacional teve início depois que a vítima, Kelly Cadamuro, de 22 anos, deu carona para o próprio assassino por meio de um aplicativo de celular. Eles saíram de Rio Preto e iriam até Itapajipe, interior de Minas Gerais. Ao chegar na estrada que liga frutal à Itapajipe, Jonathan Pereira do Prado roubou, agrediu e matou a estudante. O corpo dela foi abandonado em um córrego e os detalhes do crime foram revelados pelo próprio suspeito durante reconstituição. O inquérito policial foi encerrado no fim desta sexta-feira e gerou dúvidas entre a família da vítima. Segundo o advogado dos familiares, há dois anos Kelly entrou com medida protetiva contra um ex-namorado, o que o torna um possível suspeito, mas ele não foi ouvido pela polícia. Além dele, os parentes querem que funcionários do pedágio por onde vítima e suspeito passaram sejam indagados. Eles pedem ainda que imagens de câmeras de segurança instaladas no percurso realizado sejam analisadas. Um capacete e uma faca encontrados no carro da estudante e novas interceptações telefônicas também poderiam desvendar se mais pessoas participaram do crime, segundo a defesa. Olha, essa história, pra mim, tá muito mal contada desde o começo, né? Se o homem tinha aí como intenção roubar e matar uma pessoa, segundo ele, escolheu de maneira aleatória, por que ele ficou tanto tempo nesse grupo sem marcar carona alguma? Se ele tinha esse imediatismo pra querer fazer, então, cometer esse crime, por que ele esperou tanto tempo pra conseguir escolher a vítima e escolher essa jovem? Pra mim, essa história não cola, não. Eu tô falando enquanto cidadão, enquanto telespectador desse caso, enquanto jornalista que já teve experiência em outros casos policiais com histórias, assim, mais ou menos nessa linha, né? Então, é questão de tempo aí pra polícia ter aí um desenrolar diferente se realmente o Ministério Público agiu ou não. Bom, na próxima segunda-feira, o Ministério Público de Minas Gerais deve concluir, então, a denúncia contra o suspeito do crime. O advogado da família afirmou que pretende, junto ao MP, apontar à justiça os fatos que ainda não foram esclarecidos em relação a esse caso que eu mostrei agora.